Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal, dia 27 de março deste ano, nós tivemos a benção do Urbe e Orbe, dada pelo Papa Francisco, na praça de São Pedro, em decorrência da pandemia do coronavírus em todo o mundo. Nesta benção, o Papa pediu pelo fim da pandemia diante do crucifixo milagroso, qual nos livrou de outra pandemia no passado, e após essa benção, milagrosamente, as mortes caíram na Itália. No começo, no dia da benção, foram de 9.169 óbitos, no dia seguinte o número foi para 889, depois para 756. Houve até dias com um registro maior que o dia anterior, porém, nunca mais os números foram maiores que do dia 27 de março, ou seja, foi caindo gradativamente as mortes na Itália. Nós vemos um sinal, claro, de mais um milagre, que se decorreu por conta desta benção, dada diante deste crucifixo milagroso, nas mãos do Papa Francisco. O Papa bem que poderia ter ficado no dele, bem que poderia vender, talvez, feijãozinhos milagrosos, priorizando a economia, etc. Mas ele resolveu rezar, se pôr de joelhos e, assim, está sendo atendido. A Itália estava vivendo uma real crise com essa pandemia. Pessoas morrendo em suas casas, as ruas fedendo a cadáver e nada do governo poder dar uma ajuda estava, de fato, de mãos atadas diante de tantas e tantas mortes. Porém, nós vemos mais uma mensagem de Deus, que é para que nos postamos em joelho, pedimos, com fervor, com fé, pelo fim desta pandemia. E o exemplo está na Itália, as mortes caindo cada vez mais. O poder da oração e a confiança em Deus nos leva a ter uma fé melhor, a sermos pessoas melhores, católicos melhores. E é isso que precisamos levar como lição sobre tudo isso. O dia dessa bênção parou o mundo para ver o Papa pedir. Pessoas que nem em Deus acreditam foram tocadas, muitos que foram convertidos, entenderam o real significado da fé. Precisamos cada vez mais fazer também esta parte, levar o Evangelho até mesmo em tempos de pandemias, sair do conforto e ajudar quem mais precisa. também rezar muito pelo fim dela e não a menosprezar e achar que é uma simples gripe. Ora, se fosse uma simples gripe, o Papa não estaria pedindo a Deus pelo fim dela e também ela levando tantas vidas. E que este fato, que tudo encaminha para ser um milagre, seja de exemplo, de coragem a todos nós. Os links dos gráficos, etc., deixarei aqui na linkagem da descrição do canal para vocês averiguar. Deus abençoe a todos. Reze pelo mundo, pelo Papa, por todo o clero, por todos os doentes, desempregados, etc. E também por este postulado. Maria sempre! Amém. Amém. Amém.